Prazeiro do Norte Brasil, para CTV, YouTube, Google, diretamente do Prazeiro do Norte, no Brasil, sul do Ceará. Nós estamos aqui com esses personagens, essas pessoas maravilhosas, que animam a cidade e são artistas da terra. E vão se apresentar, dando o seu nome, dizendo de onde vieram, de onde saíram, como nasceram. Então, o primeiro a se apresentar é... É, o pai é essa aventura. Aventura? É, eu saí da barriga de mamãe. E a aventura é de onde? Eu sou daqui de o Azeiro mesmo. E o trabalho que você faz, Azeiro? Tá desempregado hoje? Não, nós graças a Deus estamos procurando emprego. Desempregado nós não estamos não. Desempregado é quem quer trabalhar, nós estamos procurando emprego, então estamos à procura. Pois eu vou lhe empregar agora, você vai ser o apresentador a partir de agora e vai apresentar o seu... Tudo, olha, estamos aqui com o grupo GPC, o Grupo de Performance Cicense de O Azeiro do Norte. Tá aqui, o meu amigo, olha, é a dupla de palhaço, passa fome. E precisão. E precisão, e precisão vai falar um pouco pra você agora. Pode falar, meu filho. Nós estamos tomando um caldo aqui, ele tá em soço. Com limão, certo? Olha, aqui é minha irmã mais velha, é a boneca laranjinha, ela. Oi. E aí, ela faz animação pra criançada, ela trabalha em velório também, viu? A gente trabalha em velório, trabalha em todo canto, no mercado, vendendo frutas, né? Comigo, ninguém chora no velório. Chora no velório? Não. Sinal de trânsito também, a gente tá fazendo animação, viu? Panfleto. Então o nosso número é pro pessoal ligar pra gente aí. Olha, a gente trabalha com panfetagem, trabalha com anúncio de loja, trabalha com enterro. De pedreiro. De pedreiro, açougueiro, macineiro, tudo nele. Só não com político, né? É, com político, a gente tá vendo aí. Tá vendo, a gente tá vendo, a gente tá pesquisando. É, quem der mais, quem der mais. É, a gente tá pesquisando, porque papai já tá lá, papai. Papai tá lá, Tiririca, papai. Papai Tiririca tá lá, ele tá olhando lá, tem os melhorzinhos. Então ele vai nos ajudar e daí nós queremos trabalhar. Vamos voltar a agitar a rua, vamos botar tudo na calçada. Você falou Juazeiro, o pessoal não sabe o que é Juazeiro. Ó, Juazeiro é a terra do Padre Cícero. Quem é Padre Cícero? Ah, Maria, agora quem é que é Padre Cícero? Padre Cícero é um santo. Ele é um padre. Ele era um padre e ele é santo. E o nome dele é Cícero? Ele é Cícero, teve o milagre da Beata Mocinha, que a hóstia se transformou em sangue e daí ele virou santo. Ela era o primeiro... A Beata Marinha de Araújo. É a mocinha, ela não era moça na época. Ela era moça, não sabe nada. Ela sempre foi. Ela sempre foi boa. E Juazeiro, Juazeiro, que tamanho é essa cidade? Ó, Juazeiro tem 250 mil habitantes, contando com nós três, 253. Tem ônibus. Tem ônibus. Tem praça. Algumas. Tem prefeitura. Tem prefeitura. Tem trem. Tem prefeitura, mas não serve pra nada. Tem trem. Tem metrô. Metrô? É, o metrô. E o que mais? Tem avião. Tem avião, tem aeroporto. Tem tudo. Tem banheiro público. Tem mulher feia, homem feia. Tem mulher feia, homem feia. Tem. Pronto, agora você diga o seu... E também tem ladrão. Diga. Muito. Diga os telefones agora. Tem político ruim, mal. Tem. Tem. Os telefones. Ah, que você quiser ligar pra nós. Pra quem quiser sequestrar vocês. Pronto, sequestrar pra levar... É, quem quiser levar a gente pro aniversário, velório, qualquer tipo de evento. Dê o número aí. Olha, é 8... O velório é bom, né? DDD 88. Tá bem quieto, né? Pera aí, filho da mamãe, que eu tô dando o número. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Fesca. Olha, o DDD é 88-8878-8723. Repita. Ou então... Olha, vou repetir, por então. É 88-8878-8723. Ou então... 88 de novo... 88-88723. Tem o dadinho, o dadinho. Tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar. Feliz Natal. Feliz Natal, adiantado.